E no próximo domingo acontecerá a 11ª edição do Leilão Solidário, uma organização da Ampla e aqui ao meu lado está a presidente Eli Leffler. Eli, tudo organizado desta vez, mais uma vez, em prol ao lar do idoso Irmã Fonsina. Sim, a gente está na correria, quase nos finalmentes já da organização do 11º leilão e hoje a gente está aqui para convidar a população para participar e estar conosco lá nesse evento que será também, lógico, em prol ao lar do idoso. Destinado à lavanderia? A princípio é para a compra dos equipamentos da lavanderia e se porventura sobrar o dinheiro, daí a gente vai fazer, tem a intenção de construir mais uma ala com quartos para abrigar mais pessoas. Quem quer colaborar, ainda dá tempo ali? Dá tempo, até no domingo se alguém quiser levar uma colaboração lá, uma prenda para ser vendida ou leiloada, um bezerro para ser vendido no leilão e também vai estar ajudando muito e colaborando quem for lá comprar, adquirir as coisas que a gente tem lá para vender e participar do almoço. Então no domingo, além do almoço, haverá prendas e também o leilão de gado? Sim, no domingo a partir das 11 horas estaremos servindo um churrasco e aí já vai começar as vendas das prendas e o leilão logo depois do almoço já começa o leilão. Lembrando que é para benefício do Lar Irmã Fonsina, para quem tem alguém conhecido lá, para quem sabe da necessidade, porque atende idosos aqui da nossa região, quantos estão na espera e sabem da importância desses idosos, do atendimento deles ali e olha, do trabalho que é feito por eles. Então que fique aí o clamor de todos que trabalham ali, que dê a sua colaboração indo almoçar, dando uma prenda. Sim, a gente convoca todo mundo, né? Porque nós sabemos a grande necessidade que é, você vê, hoje nós estamos com 36 idosos acolhidos lá e não é só do município de Pontes e Lacerda, vem da Conquista, Nova Lacerda, Vila Bela, então toda a região é atendida pelo nosso lar. E a população que sempre colabora sabe das necessidades que nós temos lá e sabe da necessidade da ampliação, né? Porque você precisa de mais espaço para abrigar mais pessoas que estão aí à mercê de cuidados, né? E também, assim, eu quero aproveitar a oportunidade já para agradecer a todas as pessoas que estão colaborando, que estão empenhadas na realização desse evento e a imprensa que nos acolhe e contribui para que esse evento seja divulgado. Enfim, todas as pessoas que estão colaborando já recebem os nossos agradecimentos.